Olha meu povo, adivinha onde é que eu tô aqui ó, pelos buracos você já conhece né, aqui todo dia a gente fala no programa Acontece Mearim Meu povo, eu tô aqui na Travessa da Estrela viu, ó, ó aquele balnearuzão bonito ali atrás ó Pois é meu povo, tô na Travessa da Estrela pra fazer um convite especial pra toda a população de pedreiras, pra todo mundo na Travessa da Estrela Nós do programa Acontece Mearim, repórter do povo, Leandro Zebra e toda a equipe aí do programa Acontece Mearim Vamos fazer o aniversário de um ano da promessa da reforma da Travessa da Estrela viu Prometeram pra gente, vai fazer um ano, nunca fizeram, mas o programa Acontece Mearim é que vem cantar parabéns aqui ó Vai ter bolo, chapeuzinho de aniversário, balão, vai ter tudo com aniversário, pode ter viu Então você aí da Travessa da Estrela, eu vou passar em casa e casa aqui daqui a pouquinho convidando o povo aqui ó Você da Travessa da Estrela, aqui da Travessa da Estrela, você de Pedreiras, Trisela do Vale, toda a região Que quiser vir participar desse aniversário, dessa manifestação aqui ó Da população que tá sofrendo todos os dias com as péssimas condições da rua Sofrendo aí com as inundações aqui ó Com o derrabamento de terra, poste caindo, poste pegando fogo aqui ó O repórter do povo tá aqui convidando vocês pro aniversário de um ano da Travessa da Estrela viu Então tá feito aqui o convite ó, pra todo mundo em maio Em breve a gente vai divulgar a data direitinho aí ó, pra todo mundo se preparar e vir aqui pra Travessa da Estrela Vou agora convidar o povo aqui pra poder vir viu Pra esse aniversário Ó Dona Maria Tá aqui ó, vou olhar rapidinho aqui ó Tô lhe convidando Convite especial pro aniversário aqui de um ano da promessa aí Da Vanessa Maia que é da rua aqui no Vem viu Vai ter bolinho, vai ter chapéu, vai ter tudo Aniversário da promessa aí, então a senhora tá convidada viu Convite especial, ó amigo, tá convidado também viu Tá convidado aí pra esse aniversário aqui da Travessa da Estrela aqui ó Tô aqui com a Natália e com o Nailson da Travessa da Estrela Ó, vocês tão convidados viu Pro aniversário da Travessa da Estrela Vai ter bolo, vai ter chapéuzinho viu Vai ter tudo aqui ó Tão convidado pro aniversário de um ano da promessa aí da Travessa da Estrela Vocês vêm? Uhum Passando aqui eu tô com o seu Josa Seu Josa, o senhor tá convidado aqui pro aniversário aqui da Travessa da Estrela aqui viu Vamos trazer um bolinho aqui Vamos cantar parabéns pra essa promessa que vai fazer um ano E nunca arreitar a nossa rua aqui da Estrela viu Nunca arreitar a nossa Travessa da Estrela Então você tá convidado viu Tá convidado viu Obrigado seu Josa Em maio, conto com a sua presença aí Enquanto eu venho aqui pra eu convite aqui do pessoal da Travessa da Estrela Eu tô aqui ó, relaxando aqui Nesse lugar aqui que a criançada gosta de pescar viu Já consegui minha vara Então eu tô aqui ó Enquanto a prefeita não vem consertar a Travessa da Estrela O repórter do povo vai tá aqui ó Relaxando esse balneário aqui natural viu Leandro, corra linda aqui ó Garapézão Muito lixo, muito mato aqui Saudável pra você que quer brincar aqui no lugar aqui ó Que tem muita saúde Você pode vir aqui através da Estrela ó Tem vara de pescar, tem tudo ó E assim a gente encerra essa reportagem viu É o repórter do povo Tá através da Estrela Para o programa Acontece Mearim É com você Leandro Tá através da Estrela